E aí é nóis, de novo mais uma vez, Ferzinho e Pepe na área, vamos meus amigos Estamos aqui para fazer o super zoom para vocês E mostrar essas maravilhas aqui, das pedras que eu estava quebrando lá em casa Um mundo microscópico dos geodinhos aqui, né? Então eu tenho muita coisa para mostrar para vocês Agradecer a todos os inscritos, né? Sempre, sempre, sempre Olha só que bonitinhas as pedrinhas, vou mostrar com detalhes para vocês Esse aqui é o do cérebro de macaco lá, né? Também hoje no final do vídeo aqui eu vou deixar um abraço especial para uma super faminha Nós nos encontramos lá e tiramos uma foto juntos Eu vou colocar no final do vídeo, tá? Lembrando que vai ter sorteio e vai ter uma surpresa incrível Incrível, 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 gente Eu dei um presente da loja Cristal de Corvelo Mais um presente que eu vou mostrar para vocês E um desses presentes eu vou sortear Aguardem para vocês verem Bom, então vamos começar aqui sem delongas Porque está ficando chato já Gente, essa pedra aqui Ela é uma base de Uma base de calcário Tá? Com um pouco de calcita aqui Aparentemente também tem uma parte de sílex De uma formação de sílex E os cristais se formam aqui nessa superfície Tá? Então Eu vou tentar fazer uma gravação aqui Onde eu pego esses cristais Vamos ver se a gente consegue É tão pequeno Que a gente só consegue enxergar os brilhos, né? Dos cristais, ó Vamos tentar dar um zoom mais De acordo aqui Olha lá Agora eu entrei dentro da pedra praticamente Então ela tem essa base Esse risquinho aqui, ó De calcedônia Aí essa parte aqui é mais um calcário com sílex Né? E aqui é onde formam os milhares de cristais De quartzo, né? Todos facetadinhos Tá? Já vamos passar para outra pedra aqui Essa pedra aqui Olha a clivagem dela, que legal Uma calcedônia, né? Facilmente identificada Vamos diminuir um pouco o zoom Uma calcedônia Muito linda a calcedônia E aqui a gente encontra os cristais de citrino, tá? Agora a gente aumenta Aqui encontramos os cristalzinhos de citrino, tá gente? Olha que bacana, né? A formação deles Eles têm vários formatos, né? É muito incrível Agora eu vou filmar Aqui para vocês verem Eu entrei aqui dentro desse buraco aqui Né? Aqui também é uma outra peça Não vou nem gastar o tempo mostrando aí É o silex Também com uma Com essas bolhas de ar, né? Que forma dentro da Da formação da pedra Onde ela nos mostra os cristalzinhos Tá? Olha lá Até que ficou legal a imagem Parece uma boca de um De um peixe, né? Milhares de cristais Tá bom? E a nossa queridinha aqui Que é o cristal hematóide, gente Que é o cérebro de macaco Então o que acontece? Esse tipo de formação eu estou encontrando dentro Do cérebro de macaco São cristais Conglomerados E eles saem por todos os lados Tá? Só queria trazer para vocês Esses detalhes Porque Eu tinha prometido, né? Que eu ia mostrar Ah, não tem nada e tudo mais Então é mais ou menos isso Deixa eu dar um último zoom aqui Super, super, super zoom Para ver se a gente consegue Ver algum detalhe disso aqui Peraí É muito sensível, né? É Não dá para ver muito detalhe Por causa que Gravando da TV É duro Mas aqui eu Mandei zoom nas pedras Tá bom, gente? Então espero que tenham gostado Tá bom? Eu vou Deixar agora um super abraço Para minha amiga Tá? Aí eu vou pôr uma fotinha dela No final do vídeo Super 10 Foi nosso encontro Ela é nossa fã número 1, gente Então aguardem Vai ter um sorteio muito lindo De uma peça da loja cristal de Curvelo Tá bom? Só vou arrumar um tempo Um abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.